Faça isso com massa de pastel da próxima vez Aqui estou utilizando 450 gramas de massa de pastel E vou utilizar apenas a metade Vou começar espalhando 100 gramas de requeijão Em seguida adicionar 8 fatias de mussarela Vamos rechear com um gomo de calabreira já ralada E em seguida agora é só enrolar Vai ficar desse modo Vamos pegar, passar para uma tábua E começar a cortar Aqui cortei com distância de dois dedos Feito isso, é só a gente passar para uma forma Vamos deixar aí Em um liquidificador vou adicionar duas batatas cozidas pequenas 200 gramas de creme de leite Duas fatias de mussarela Uma colher de sopa de queijo parmesão Uma colher rasa de chá de sal Pimenta do reino a gosto E 120 ml de leite Vamos tampar e bater muito bem Vamos deixar ao lado Por cima desse racambole Vou adicionar meio sachê de molho de tomate E por cima acrescentar o nosso molho branco Para dar aquele toque especial Adicionei um pouco de queijo parmesão Mas fica a gosto E é só levar ao forno a 200 graus E deixar por 30 minutos E pessoal Olha só como fica incrível essa receita Sinceramente Não tem como resistir Façam na casa de vocês Que eu tenho certeza Que todos vão amar Uma receitinha super rápida Fácil Que fica deliciosa Para o seu almoço Ou jantar E essa foi Mais uma receitinha Aqui do pobre na cozinha Aquele forte abraço Até a próxima E valeu Tchau 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 Tchau